Olá a todas e todos, estamos de volta com mais um Diálogos de Direitos Humanos e hoje a gente tem a felicidade de receber o professor Pedro Peruso, que é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, estudando especificamente a questão da consulta aos indígenas. E, professor, é uma imensa felicidade estar aqui, o professor que agora é professor da PUC de Campinas, do programa de mestrado e doutorado da Universidade. E eu gostaria, professor, que a gente começasse falando sobre essa questão que é bastante central, que foi desenvolvida na sua tese de doutorado. Bom, eu quero começar agradecendo aqui pelo convite, é uma honra poder participar, ser entrevistado por você. Bom, a consulta prévia, ela esteve prevista, está prevista, no artigo 231 da Constituição, para processos de exploração de recursos hídricos, minerais em terras indígenas. Essa foi a primeira previsão, dentro da nossa ordem constitucional vigente, da consulta prévia aos povos indígenas. Agora, em 2014, nós incorporamos a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que tem um artigo específico sobre consulta prévia, que amplia para todas as medidas legislativas ou administrativas a necessidade de fazer a consulta prévia aos povos indígenas. A grande questão, que ainda hoje nós assistimos e vemos os povos indígenas lutarem no judiciário, é que muitas vezes a consulta não é ampla, ela é feita mais ou menos se você quer a hidrelétrica ao norte ou ao sul da terra indígena. E isso não é consulta prévia. A consulta prévia, ela pressupõe, inclusive, o direito a dizer não. Então, na nossa tese de doutorado, a gente trabalhou especificamente o direito a dizer não. Por quê? Porque a Convenção 169, ela fala com o objetivo de obter o consentimento. Porque a consulta prévia, a partir de algo dado, ela não é consulta. Ela já está determinada. Então, muitas questões, e não só questões de hidrelétrica, enfim, mas como, por exemplo, um projeto político-pedagógico de uma escola indígena, ele precisa estar sujeito a uma consulta sem restrições prévias. Então, nós temos algumas orientações de uma base nacional curricular e tudo, mas calendário é algo muito importante. Então, enquanto nós estamos comemorando o Natal, por exemplo, que é o momento de férias e tudo mais, para alguns povos indígenas, esse não é um momento tão importante quanto o início da primavera. Então, eles querem fazer as férias no início da primavera, porque é o momento que acontecem as festas na aldeia e tudo mais. Então, nós temos o direito à consulta prévia assegurado na Constituição, na Convenção 169, mas nós vemos ainda muitas liminares no Poder Judiciário, suspendendo obras, suspendendo a implementação de projeto político-pedagógico por não atender exatamente o que propõe essa consulta ampla dentro de uma perspectiva democrática, que seria esse trabalho sem limitações prévias. Talvez até num pensamento que a gente pode, imagino, identificar como preconceituoso, de imaginar que existem povos que não conseguiriam se autodeterminar. E, dessa forma, tanto a Constituição quanto a Convenção 169, que bem foi colocada pelo professor, dão essa igualdade entre os povos, se eu imagino que esteja certo. Exatamente. E mais, a Convenção 169, ela autoriza que cada povo tenha o seu protocolo próprio de consulta. Então, nós temos dois protocolos muito importantes, que são dos Uaiapi e dos Munduruku, que dizem o seguinte, olha, muitas vezes o governo tem recurso para investir na nossa terra, mas quer investir em coisa que não é prioridade para a gente. Então, é muito importante que não só nós sejamos ouvidos, mas que também os responsáveis pela implementação da política venham passar um tempo com a gente aqui, para entender que nós temos um outro tempo, uma outra forma de compreender o mundo, e que isso não significa, como significou, até 1988, um sinal de incapacidade ou de necessidade de tutela. E, professor, o professor disse que cada povo tem o seu protocolo, mas como que a gente consegue identificar quem é o indígena, qual é o povo indígena? Veja, os povos que fizeram esse protocolo próprio foram esses dois, o Uaiapismo e o Munduruku, mas todos os outros teriam direito. Agora, como que nós fazemos para identificar quem é indígena? Essa é uma pergunta muito importante, porque a base do preconceito vem daí. Até tem uma colega indígena, uma carida de chocó, ela diz o seguinte, Pedro, quando nós, indígenas, usamos uma calça jeans, vocês dizem que nós não somos mais indígenas, mas quando você vai comer sushi, você não vira japonês. Então, ela usa isso para brincar, mas, na verdade, a Convenção 169 diz que o critério da consciência da identidade indígena deve ser considerado como fundamental para determinar quem são os povos indígenas ou tribais. E por que, de novo, eu estou me referindo à Convenção 169? Porque o Estatuto do Índio, que é uma lei de 1973, trazia um critério de identificação de indígenas. Então, ele dizia o seguinte, será considerado índio ou silvícola quem tiver ascendência pré-colombiana, quem se identificar como indígena e quem for identificado. Então, a auto-identificação mais a hétero. A questão da ascendência pré-colombiana, para nós aqui, é algo muito complicado, porque o processo de miscigenação do nosso povo foi feito com base em muita violência, estupro de mulheres indígenas e negras. E não é demais dizer estupro, porque, se nós pegarmos a carta do Pero Vaz de Caminha, no primeiro documento escrito, ali tem um relato de que, ele diz em alguma passagem, muitos dos nossos foram com moças e meninas, inclusive meninas, crianças e tudo mais. Então, essa ascendência pré-colombiana, que ainda está baseada no fenótipo, ela não auxilia em nada para a identificação de um indígena num contexto social, político e cultural como o nosso aqui no Brasil, em que a miscigenação tirou esses caracteres. Então, além disso, o Supremo Tribunal Federal entende que esses tratados de direitos humanos, eles estão acima da legislação originária, abaixo da Constituição, quando forem ali incorporados com o quórum de emenda. A Convenção 169 da OIT, ela está acima do Estatuto do Índio, e, por isso, o critério da auto-identificação, ele é considerado hoje como o único critério para dizer quem são, ou, melhor, não para dizer quem são, para que os próprios indígenas digam quem eles são. Porque, durante séculos, nós, brancos, dissemos quem eles eram e quem os negros eram também, se tinham alma, se não tinham e tudo mais, aquela coisa. Então, é até uma questão de compatibilidade com a ordem constitucional vigente. Não faria sentido a hétero-identificação. Sem dúvida. E, professor, o professor tocou na questão de uma análise do Supremo Tribunal Federal, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, no caso, Raposa Serra do Sol, também usou o marco temporal. O professor podia falar para a gente sobre o marco temporal, se ele faz sentido, se faz sentido um tribunal identificar o momento em que vai ser dado como o ponto de partida para discutir direitos indígenas? Bom, acho que a questão mais importante sobre o marco temporal é entender que o próprio Supremo Tribunal Federal disse que esse critério se aplicava única e exclusivamente à terra indígena de Raposa Serra do Sol. E por que isso é importante ser dito? Porque, bom, o que é o marco temporal? O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, nós vamos considerar a data de 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição, para identificar quais serão as terras indígenas em Raposa Serra do Sol que devem ser demarcadas e reconhecidas e tituladas aos povos indígenas. Pois bem, quando o Supremo Tribunal fez isso, nós tivemos, dentro da Advocacia Geral da União, e depois vários juízes federais pelo Brasil afora, um movimento de tentativa de aplicar o marco temporal para todo o processo de demarcação de terra. E aí o Supremo Tribunal Federal vem e reforça que valia só para Raposa Serra do Sol e coloca mais um critério, fala o seguinte, olha, não deve ser aplicado o marco temporal para os casos de esbulho renitente. O que é o esbulho renitente também, por definição do próprio Supremo Tribunal Federal? Ele diz o seguinte, bom, se um povo indígena não está na sua terra em razão de alguma agressão sofrida, de um processo de violência e tudo mais, esse povo indígena tem direito de ser realocado naquela terra indígena tradicional. Agora, o marco temporal se aplica se, de repente, eles deixaram a terra e foram embora. Essa afirmação do Supremo Tribunal Federal é muito importante, porque durante a ditadura civil-militar nós tivemos uma série de perseguições das populações indígenas pelo Brasil afora. Então, um dos casos, e aí para retomar a questão da auto-identificação, um dos casos graves que nós tivemos foi com os Tupinambá, no sul da Bahia, que o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, até em razão do relatório Figueiredo, que foi uma CPI da FUNAI, indica lá distribuição de brinquedos com vírus da gripe, injeção com varíola, esmagamento de tornozelo, enfim, isso tudo fez com que os Tupinambá fugissem das suas terras, fossem primeiro para o norte da Bahia, e depois se espalhassem pelas periferias de grandes cidades, como, por exemplo, é o caso ali do extremo sul, da zona sul de São Paulo. Ali tem muito Tupinambá também. Então, vejam, nós temos a questão do marco temporal. Esses Tupinambá, eles não estão hoje na terra deles porque eles sofreram um esbulho, um processo de violência. Eles estão na periferia de São Paulo. Isso significa que eles não são mais indígenas? Absolutamente não, eles se reconhecem como indígenas. Agora, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal ainda colocou um novo critério para a definição desse esbulho relitente. Falou o seguinte, olha, não é qualquer violência passada. Tem que ser uma violência passada, mas tem que ficar comprovado um processo insistente de resistência por parte do povo indígena. O processo em curso cada vez mais forte de criminalização de movimentos sociais, que nós estamos vivendo no Brasil, ele impede, de certo modo, esse processo de resistência permanente. Tem muitos povos indígenas que estão fazendo retomada de terra e tudo mais. Mas nós sabemos que esse processo de conflito fundiário no Brasil é o principal responsável pelo altíssimo índice, não só de assassinato, mas também de suicídio entre os povos indígenas. Então, você pega os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que estão lá na região de Carapó, as pessoas ali dos entornos despejam agrotóxico em cima das comunidades, as crianças têm problema de respiração, têm problema na visão, e eles estão tentando fazer o que podem. O índice de suicídio ali é 60% acima do índice médio da população não indígena. Então, é um problema muito grave, de violência psicológica, violência física. Agora, o Supremo Tribunal Federal foi chamado, agora novamente pela Procuradoria Geral da República, a se manifestar sobre o marco temporal. Então, a gente está com uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal retire essa tese, ou module a tese do marco temporal de uma perspectiva mais democrática, como fez para o caso dos quilombolas também, recentemente. Então, a tese do marco temporal foi uma criação do Supremo Tribunal Federal. E por que criação? Porque o direito é originário, é isso que diz a Constituição de 88, para dizer o seguinte, só serão terras indígenas onde tiver índio em 88, outubro de 88. Mas isso tem sido um problema muito grave para as populações indígenas no Brasil. Especialmente porque as violações podem ter acontecido antes. Exatamente. E violações, elas não são algo do passado. Elas estão aqui hoje e podem, eventualmente, acontecer no futuro, até mesmo piorar em determinadas situações, porque a gente trabalha com o direito e, normalmente, pessoas que comandam o Estado, que governam o Estado. Na sua visão, haveria um ganho se a gente utilizasse, se o Brasil pensasse, se todos aqueles que trabalham com o direito tivessem um foco voltado para a cooperação jurídica internacional a ponto de trazer as proteções que existem em outros países que também são parte da Convenção 169 para serem usadas como comparativo aqui para o Brasil. Eu penso aqui, especialmente, o Canadá e a Austrália, que têm populações ainda chamadas de populações tradicionais. Sem dúvida nenhuma. Até é importante lembrar que a Constituição de 88, na parte final, ali no ato das disposições transitórias, o artigo 67 diz que todas as terras deveriam ter sido demarcadas até o ano de 1993. teve uma omissão do Estado. Em 2004, pelo fato do Brasil ter incorporado a Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU e também o protocolo facultativo, o Brasil assumiu um compromisso com o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU, ampliando esse prazo para 2017, descumpriu novamente. Isso gera um processo de constrangimento internacional. E agora, muito recentemente, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana pela não desintrusão da terra do povo chucuru. A cooperação jurídica internacional é muito importante porque, no que diz respeito aos direitos indígenas, o que tem sido construído nas agendas globais, inclusive com a participação dos próprios povos indígenas, eu acho isso muito importante, porque aqui no Congresso agora nós vamos ter uma indígena. assim, nós não tínhamos desde o Juruna. Então, veja, mas na composição dessas agendas internacionais, a OEA, a ONU, tem assegurado uma participação intensa aos povos indígenas, o fato que dá uma legitimidade muito maior ao que está sendo articulado entre os organismos internacionais, as cortes. Enfim, então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. E os próprios indígenas já têm reconhecido. Então, quando você faz a conversa, se eles querem saber o que é a corte interamericana, é que eu ouvi dizer que teve uma decisão lá. Então, eu posso fazer a denúncia? Eu posso. Inclusive, elas estão... O sistema interamericano, pela comissão interamericana, recebe peticionamento individual. O Comitê da Discriminação Racial da ONU recebe peticionamento individual. Então, na medida em que o judiciário brasileiro se fecha às demandas coletivas dos povos indígenas, exige constituição de associação, esses organismos internacionais estão recebendo e dando uma legitimidade muito maior a essas demandas dos povos indígenas em razão da omissão do Estado brasileiro. Professor, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu tempo. Certamente vai ser uma contribuição muito grande para todo mundo que está aqui ouvindo e certamente estudando o tema. O professor é uma referência na questão. Quero agradecer a todos e a todas. Estou aqui com o professor Pedro Peruso, que é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP e professor da PUC de Campinas, nos falando sobre o direito e os povos indígenas. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Leandro.